Música Essa operação se desencadeou através de um roubo que teve próximo à cidade de Serra do Salitre. Então, com diligência, a gente conseguiu individualizar um dos envolvidos, pedimos o mandado de prisão temporária dele e após o cumprido, a gente conseguiu individualizar os outros integrantes da quadrilha, na verdade, dessa organização. Então, conseguimos apurar aí outros dois roubos também dessas mesmas pessoas, com os mesmos envolvidos. Então, foram dois roubos na região de Serra do Salitre e um roubo na região de Patrocínio. A partir desse primeiro elemento que a gente conseguiu individualizar e pedimos o mandado de prisão dele, nós conseguimos chegar nos outros dois. E tinha um que até então estava como não identificado, a gente não tinha qualificado ele ainda. E através de diligências e campanas que foram efetuadas, tanto na cidade de Patrocínio, quanto na cidade de Patos de Minas, e já de mão dos mandados de prisão expedidos, conseguimos capturar todos os quatro envolvidos. Na verdade, um é de Janaúba, Jaíba, na verdade, próximo da divisa Minas-Bahia, e os outros são da região aqui, de Patos, na região de Carmo do Paranaíba e tudo mais. Aí, de posse dessas informações, conseguimos individualizar todos os quatro envolvidos e listamos aí a função de cada um nessa organização. E, através de dirigentes, dos investigadores e do próprio inspeitor, conseguimos localizar os bens furtados, que foram três tratores. Um foi encontrado nesse projeto Jaíba, que fica próximo da cidade de Jaíba, Janaúba, lá de Viza de Bahia com Minas, e os outros dois foram encontrados, um próximo da cidade de Félixlândia e outro de Paraupeba, que nós acreditamos que o mentor, o cabeça dessa organização, ele tem a sua rede aí nessa região. Então, lá ele possui três fazendas arrendadas, possui vários contatos, e estava levando os tratores e pegava esses tratores apreendidos, roubados e alugavam para determinados fazendeiros lá na região. Foram apreendidos os tratores e, nesses roubos que eles faziam, eles levavam tudo que tinham de valor, principalmente insumos agrícolas, defensivos e tudo mais. No dia da prisão, que foi efetuado na sexta-feira passada, encontramos com eles um revólver 38 de enumeração raspada. E no caminhão que eles estavam utilizando, encontramos 129 quilos de maconha. E, através de levantamentos, averiguamos que essa maconha era comprada em Uberlândia e, posteriormente, era distribuída em Sete Lagos. Então, tudo isso demonstra essa organização desse pessoal, que tentava capitalizar o dinheiro para essa organização, para poder dar continuidade nesses roubos. Inclusive, esse pessoal já foi reconhecido em um roubo que já aconteceu próximo à Estrela do Sul, aqui em Minas, e temos suspeita de que eles também estão envolvidos em um roubo que aconteceu próximo à Coromandel. Então, é um pessoal que está bem organizado, que está bem municiado e que estão sempre se capitalizando para poder continuar nesse intento criminoso. Na verdade, são quatro envolvidos. Nós individualizamos os corpos, mas conseguimos prender dois. Na polícia, hoje, temos dois indivíduos sob nossa custódia e os outros dois já estão comandados de prisão expedidos e estamos fazendo levantamentos para encontrá-los assim que possível. O patrocínio não tem nenhum. Tem da região aqui do Carmo Paranaíba e o cabeça dessa organização, ele é lá próximo de Vescombaia, Janaíba. Janaúba, na verdade. Mais alguma informação, doutor? Não, por hora, o que a gente tem é isso e a gente busca dar uma resposta para a sociedade, principalmente nesses roubos à fazenda, que a gente sabe que o pessoal da zona rural fica bem desguarnecido. Então, já é um intento do doutor Hamilton, o delegado regional, fazer uma delegacia com o setor voltado para a área rural, uma delegacia rural, mas enquanto isso não for criado, a gente vai dar total índice em todas as ocorrências que chegarem para a gente.